Se bem que depois da vitória de ontem, no finalzinho, né Tiago Reis? Aí a gente pode falar que o Atlético merecia dois dias de descanso pra pensar no clássico, né? É, é bem por aí, viu Álvaro? Aliás, o Toledo aqui fala lá na TV Alterosa Pô Tiago, eu ligo o rádio, você tá lá toda hora, deve ser tudo gravado Falei, não meu filho, é ao vivo Por isso que de vez em quando a garganta cansa também, não é fácil não, viu? Mas seguimos aqui, Álvaro Vamos falar do Atlético, tarde mesmo, de folga Hoje e amanhã O Turco Mohamed chegou com a delegação ontem Já de madrugada, né? De ontem pra hoje E liberou os jogadores Agora, uma sequência de treinamento, semana livre E ele espera pelo Zaratio Eu quero até a opinião de vocês Da importância do Zaratio pra esse meio campo do Galo, Álvaro É, o Zaratio é um jogador muito importante Eu acredito que ninguém tenha uma opinião diferente não, né Léo? Não, titular absoluto do Atlético Um jogador com uma característica única Valiosíssimo Junto com o Guilherme Arana, né? Que já esteve na Europa No caso do Zaratio não, e mais jovem Mas o Zaratio pra mim é o jogador mais valioso que o Atlético tem Que com certeza deve ser o mais assediado Junto com o Guilherme Arana E que tem uma característica muito bacana, Romano De fazer o meio campo em todos os lugares E não é só Ah, é o lado esquerdo? É o lado direito? É no meio? Não Inclusive de volante Já jogou e joga bem E de extremo Jogando de ponta E inclusive o melhor Atlético Que eu imagino Deste ano Do Turco É Já que o Turco Ele não abre mão do Nátio Que era uma situação O Nátio não estava Não era titular do Atlético Na reta final com o Cuca No ano passado Até porque o Nátio Não terminou bem o ano Esse ano Ao que parece Tomara que sim O Nátio está melhor fisicamente Né? Uma pré-temporada bem feita Ele sofreu muito com a Covid Ano passado Mas pro Turco O Nátio é titular A melhor formação É o Nátio Na esquerda Com o Keno Um pouquinho mais à frente Zaratio e Hulk Esse é o quarteto De ataque do Atlético Porque se ele abre mão do Nátio E que quarteto E repete aí? Você está doido Zaratio, Nátio, Keno e Hulk Pelo amor de Deus Esse é o titular do Atlético Porque o Zaratio faz O lado direito Se ele quiser como um ponta Ele fecha Porque o Hulk sai muito da área E o Hulk está lá na ponta O Zaratio está lá finalizando É um jogador Valiosíssimo Pro Atlético Muito bom de bola É um jogador Estilo Europa Esse é um jogador Estilo Europa E tem mais Tem uma característica dele Que eu gosto muito Vamos me matar agora Que eu vou falar, tá? Eu vejo uma característica Não, você quer falar que ela é igual De jogo não De jogo Como por exemplo o Kantê Box to box Quando você assusta O Zaratio está lá atrás Buscando a bola E tentando fazer o jogo Porque é o seguinte A dinâmica do time do Atlético Daquele time que pega a bola E vai como um rolo compressor Passa muito por ele Ele é esse cara Que empurra o time do Atlético Que faz o time jogar Que dá oportunidades Que abre espaço Para outros jogadores Aparecerem E quando tem a bola Vem aquele tsunami Para cima do adversário É essa a característica Do Zaratio Zaratio é um jogador Que para mim Desculpa Alba Injustiçado na seleção argentina Mas vai ser convocado Pode notar É injustiçado Zaratio vai jogar a Copa do Mundo Mas é injustiçado na seleção argentina É porque na verdade Seleções argentina Principalmente argentina e brasileira Os caras não jogam para o time Você raramente pega um jogador Que joga para o time Você pega um jogador Que está dando espetáculo No clube que ele joga Você pega um jogador Que é muito bom No clube que ele joga Mas você pega um cara O Zaratio O Zaratio é isso tudo Que nós estamos falando aqui Concordo plenamente Ele é isso tudo para o Atlético Ele é imprescindível Para o time do Atlético Sim Mas não é um jogador Que a torcida fala Se o Zaratio Vamos todos ver o Zaratio Vamos no aeroporto Por causa do Zaratio Você entendeu? Não é um jogador Para a torcida É um jogador que para o time Ele é fundamental E aí chega numa seleção Igual cobrada Como é A seleção da Argentina A seleção brasileira Um cara que joga assim Que não aparece tanto Como o Dunga de 94 Por exemplo Raramente tem uma chance E eu acho ele Talvez o Léo Tem todo o direito de discordar Eu por exemplo Acho que ele melhor Do que o Depou Que tem jogado Nesse meu campo Da seleção da Argentina Eu acho O Rodrigo Depou Ele é mais forte Fisicamente do que o Zaratio E acho que está Um pouquinho à frente Por já estar na Europa Mas vejo potencial No Zaratio Tecnicamente falando Ele é melhor Primor técnico Bola no pé Ali Raciocínio Mais técnico Do que o Depou É inacreditável Que o Zaratio Não seja convocado A gente pode discutir Como é que a Argentina Montaria Lautaro Martínez Messi E ter o Zaratio E outros jogadores Ok Mas ele não fazer parte Do grupo da Argentina É uma tremenda De uma covardia Injustiça Uma injustiça Mas eu acho que este ano O Atlético já fez O sucesso que fez O ano passado Com possibilidade De repetir Um grande ano De novo Com o Zaratio Ganhando cada vez Mais protagonismo Eu acho que ele vai jogar Com a Bola E vou falar em justiça Aqui que me lembrou Foi o Iago Você O Ian Você levar O Losel Se não levar o Zaratio Sabe Mas aí é problema Do Da Argentina Do Scalone O negócio Nós estamos falando de Atlético E ele é imprescindível No time do Turco Como o Thiago gosta Mohamed Como diz o Thiago Ago